Imagens do Parque Aquático de Toronto, no Canadá. Já tivemos duas finais, as finais dos 100 metros livre, feminino e masculino. Já já entrega da medalha de ouro para o argentino. Grande prova do argentino Federico Grabich, que faturou o ouro. E a medalha de bronze para o Brasil com o Marcelo Quereguini. E bronze também para o Brasil no polo aquático feminino. Vitória sobre Cuba. A seleção feminina, que por muito pouco não fez a final desses jogos pan-americanos, na fase de classificação no último jogo, precisava vencer a fraca seleção de Porto Rico por nove gols. Se atrapalhou no segundo período da partida e acabou vencendo por apenas sete. Aí teve que enfrentar os Estados Unidos nas semifinais. Perdeu, o que já era esperado. Estados Unidos é uma potência mundial, é um dos melhores times do mundo.